Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje a memória do Santo Padre Pio de Pietraltina, São Pio. E por que este santo é tão especial e tão fascinante? Veja, Padre Pio morreu em 1968, ele foi um exemplo de sacerdote extraordinário, mandado por Deus, digamos assim, um verdadeiro milagre de Deus na história que foi mandado para preparar um momento dramático da história da Igreja. Sim, nós atualmente estamos vivendo a maior crise sacerdotal de toda a história da Igreja, ou seja, nos últimos anos a identidade do verdadeiro sacerdote católico foi atingida, mas não atingida por fora de ataques de protestantes ou teólogos que desde fora tentam entrar na Igreja, não. A crise sacerdotal que nós vivemos nos últimos tempos vem desde dentro, ou seja, os próprios sacerdotes católicos entraram numa espécie de crise de identidade, num emaranhado de teologias modernas ou modernistas, o Padre já não sabe mais quem é. Padre Pio, por uma antecipação providencial divina, vem para ser um farol de um sacerdote. O que fez Padre Pio de especial? A resposta humanamente falando, nada. Padre Pio nunca foi superior de um convento, nunca foi paroco, ele era simplesmente um vigário que celebrava a missa e confessava, ouvia confissões e tantas confissões, e celebrava a missa, e que missas celebrava o Padre Pio. Eis aí as duas colunas do dia a dia sacerdotal apontados com toda clareza. Foi exatamente isso que foi jogado fora pela Revolta Protestante. Ao rejeitar o sacerdócio católico, Lutero jogou fora todo o sistema sacramental com o qual a salvação de Cristo é aplicada na vida dos fiéis. E se você for olhar dos sete sacramentos, aqueles que se repetem mais frequentemente na nossa vida é confissão, comunhão, comunhão, confissão. Esse é o nosso caminho de santificação. E essas duas realidades não acontecem sem o sacerdote. O sacerdote é feito para celebrar missa, sim, o sacerdote é feito para ouvir confissões. E essas duas colunas são sustentadas por uma realidade espiritual que está na teologia do próprio sacerdócio católico. Nosso Senhor Jesus Cristo não é somente sacerdote, mas é vítima. Os estigmas do santo de Petrelchina nos mostram algo também de luminoso e especial. Nos dois mil anos de história da Igreja Católica, todos os santos estigmatizados eram leigos. Padre Pio foi o único sacerdote escolhido para carregar as chagas de Jesus, mostrando luminosamente que todo sacerdote não é somente sacerdote, sacerdote foi também vítima, foi configurado a Cristo junto com Jesus. Assim, o Padre Pio se ergue com proporções históricas monumentais, ou seja, ele é um verdadeiro farol, um verdadeiro farol para a crise a crise que viria da Igreja. E não somente isso, o próprio Padre Pio dizia e confessava, eu vim para os padres, tudo isso que eu sou, tudo isso que eu sofro, eu sofro pelos sacerdotes. A Santa Igreja Católica tem verdadeiramente esta coluna, é, poderíamos dizer, usando a expressão latina, uma questio stantis seu cadentes eclesi, é uma questão de a Igreja ficar de pé ou de ela cair de vez, é o Santo Sacerdócio. O Padre Pio, mais do que tratados espirituais ou teológicos a respeito do sacerdócio, vem ser uma encarnação palpável, concreta, inquestionável daquilo que é o Padre, como ele é pensado por Deus, ministro da Palavra e dos Sacramentos. Sim, homem que se oferece como vítima no altar, junto com o sacrifício de Cristo e que conduz as almas pela Palavra de Deus através do aconselhamento no confessionário. Padre Pio não era um grande pregador de multidões, mas que pregador era Padre Pio quando, com a Palavra de Deus, espada afiada de dois gumes, atingia as almas no confessionário, uma pregação individual, pessoal e concreta. O altar e o confessionário, o sacerdócio e a entrega de vítima. Que grandeza! Este grande santo, que ele interceda por nós, sacerdotes e por toda a Santa Igreja, para que seus filhos espirituais possamos um dia chegar à porta do céu. Padre Pio prometeu que estaria na porta do céu e não entraria enquanto não entrasse o seu último Filho espiritual. É claro, ele entrou no céu, mas que alegria saber que ele cuida de nós e nos espera para, junto com ele, festejarmos o grande sacrifício de Cristo no céu, no altar do céu, na catedral do céu, no sacerdócio do céu. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.